Música Alô? Oi pai, aqui é o Nene pai, tudo bom? Oi Nene, tu tá me ligando hoje? O que que deu que tu abriu o bom? Você é meu pai que gasta ligando pra ti né? É pai, eu tô aqui na casa da Oma pai, eu tô usando o telefone pai Meu Deus, além de eu só afilar boia todo sábado, agora tu já tá gastando o telefone da Oma também Né, tu é assim, é só pra encher o saco e dar prejuízo pros avós Mas mas do que? Qual é a novidade de tu me ligar? Pai, eu não entendi o que falou Eu queria cortar uma charadinha pra ti pai Charadinha, vai que eu tô afiado hoje Pai, qual a parte do touro que destrói a casa pai? A parte do touro que destrói a casa? Ah, o chifre né? Não pai, só se for na tua casa, porque lá em casa é o cupim pai Tu vai ver só, só se for aqui em casa Tá bem chamado de chifre, né? Mas tu vai ver só quando te pegar seu gordo Mas é que foi bom, o pai gostou dela também Mas deixa eu te fazer uma pergunta também, já que tu quer brincar né? Um a zero pra ti Tá bom pai Agora presta atenção aí Vamos lá então O que que quanto mais a gente seca, mais molhada fica? Pai, não sei pai Desiste? Desisto A toalha? Boa pai, boa Boa, um a um Onde a mulher tem o cabelo mais enroladinho pai? Meni, tu tá aprendendo essas porcarias lá no colégio? Isso não pode perguntar pro pai Onde? Isso é porcaria né? Não pai, é lá na África pai Na África, mulher tem o cabelo mais enroladinho Eu já pensei que tu tava aprendendo porcaria no colégio lá Não pai, jamais Ah é, então também deixa eu perguntar pra ti então O que começa com B Tem C no meio e termina com T Presta atenção Tem B Tem C no meio e termina com T E eu só me gosto de montar em cima Sabe? Pai, não sei pai Desiste? Desisto A bicicleta Boa pai, boa essa pai Quanto é que tá o placar? Eu já perdi aí Tem outra aí? Pai, charada é nome de filme agora pai Nome de filme, essa eu tô afiado, pode falar O cara foi na casa do outro e roubou dois copos pai O cara vai na casa de um outro cara, um amigo e rouba dois copos É Ladrão de copo Não pai, rouba um copo em dois pai Rouba um copo em dois Boa, muito boa essa aí Deixa eu também fazer uma pergunta Bom, um cara, um médico, ele inventou um negócio Que elimina a dor antes de ela chegar Entendeu? Assim, o cara tá com problema, vai ter dor, o médico já elimina a dor antes E a dor acontecer Como é que é o nome do filme? Pai, não sei pai Não sabe? É, eu aprendi também O Extermina a Dor do Futuro Essa é boa pai Extermina a Dor do Futuro, entendeu? Sim Tá bom Nenê, Nenê Nenê, o pai vai desligar porque Tu não sabe como é caro o telefone aqui no Brasil E a avó quando ela vê a conta do telefone Não vai ser o cara da padaria Que vai querer te matar como na semana passada Mas ela também Tá bom pai, então Beijo então pai Beijo pra ti Nenê, obrigado por ter ligado pro pai Tá bom então, tchau amor Os pais sempre gostam que os filhos ligam pra gente e visitam a gente, tá? Um dia parece que já envia de não ver mais pra cá, quase Tá bom então pai Beijo pra ti Tá bom, beijo Entendendo, né? Alô comunidade, sou eu Zecão do saxofone Tô pedindo o teu voto, malandro É o seguinte, votando no Zecão Não vai faltar pagode e feijoada nas quarta-feiras Toda quinta, leitão a pururuca No bar do Toninho Cicatriz Meu chegado, lá do Morro do Careca E na sexta, vai ser o dia de comer a rabada da dozulina Lá do Morro da Formiga Ai, 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 ui, ui A linda tem a melhor rabada do Morro Eu já conferi Minha nega, meu nego, meu querido Meu estimado do meu coração Dá um votinho aqui pro Santinho do Zecão do saxofone Aqui no Morro da Caixa Fica com Deus, meus queridos Olá, eleitor amigo Sou Clorisberto da Silva E peço o teu voto Prometo acabar com os problemas de saúde Como farei isso? Deverei acordar as duas da manhã E ir para um PA Pegar uma ficha Depois de três meses Retornarei para o PA Para ser atendido Para ver o que tenho E começarei o meu tratamento Para acabar com o problema de saúde Prometo também melhorar o transporte Não irei mais de bicicleta para o trabalho Se me eleger Vou de táxi Ou de helicóptero Sou Clorisberto da Silva Do PDP Partido do Povo Meu número é 01 01 01 01 01 01 Obrigado Olá Sou Roscovildo da Silva Candidato do Partido Natural, Liberal e Simpatizante Com o número 2411 Um atrás do outro Sou padeiro No bairro Javiratuba E a minha especialidade É fazer rosca Todo o bairro já provou E adoro a minha rosca Prometo que se for eleito Darei a minha rosca Para todos Inclusive os que não provaram Sou Roscovildo Um candidato que Mete a mão na massa E Prometo se for eleito Não vou dar furo Mas sim a minha rosca Para todos Conto com o teu voto Roscovildo 2411 Do Partido PNLS Mais conhecido como Ho Ho Pepe, 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 pepepe, pepe, 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 pe